Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula de Autodesk Revit. Pessoal, na última aula eu falei em relação a ambientes, onde eu conseguia colocar nomes, colocar volumes de ambientes e até mesmo área. Nessa mesma vídeo aula eu falei, olha, a área eu não vou colocar nesse separador de ambientes porque existe o comando de área, propriamente dito, o conjunto para desenhar áreas, beleza? Bom, estamos então aqui com o nosso projeto, novamente, e vamos lá no passo a passo. Primeiro, aqui em cima então do menu Ribbon, onde tem aqui a aba Arquitetura, dentro do grupo Ambiente e Área, ok? Nós fizemos isso na última aula. Eu vou utilizar três ícones principais. O primeiro seria Área, ok? Onde eu consigo colocar Planta de Área, depois o meu Fronteira de Área, que até o momento está desabilitado, e por último aqui eu tenho o Identificar Área, ok? Bom, quando nós trabalhamos com áreas, ele vai criar uma nova aba dentro do meu projeto, que seria aqui o navegador desse meu item, ok? Então aqui, por enquanto, só tem plantas de piso, plantas de forro, vistas, não tem aqui o itemzinho de área. Para começar, então, primeiro passo, clique nessa seta do lado de Área, e vai ver aqui, ó, Planta de Área. Dou um clique. Ele vai perguntar, você deseja trabalhar com qual tipo de área? Primeiro, eu tenho aqui em cima um seletor de área. Eu tenho área construída, área útil, e eu coloquei um novo item que é chamado Área Verde, ok? Por quê? Você pode delimitar o grupo de área que você deseja colocar. E como que eu faço para criar isso? Bom, então eu vou fechar aqui, eu vou dar um adendo a mais desse comando, e olha só. Logo abaixo, em Ambientes e Área, você pode dar um clique e vem Calculador de Área e Volume. Dou um clique novamente. Na segunda aba, Esquemas de Área, eu posso colocar aqui o que eu necessito. Por exemplo, aqui estão a Área Verde, que é uma denominação, Área Construída ou Área Útil. Se você precisar colocar um novo grupo, é só clicar aqui no novo, ok? Colocar o nome, por exemplo, clico em Esquema de Área 1, Área Demolir. Por exemplo, estou colocando um novo grupo de Área, ok? Para depois ficar mais fácil de organizar esse processo. Normalmente, o Revit trabalha com Área Construída e Área Útil, isso você vai poder escolher. Muitas pessoas não alteram esse processo, eu mesmo não altero para outros itens, mas é até bom a gente explicar como que é criado os esquemas de área, ok? Vou clicar no meu OK e eu vou de novo lá em cima no Plantas de Área. Percebam que aquele item Demolir já entrou aqui no meu processo. Bom, eu vou utilizar o padrão, ok? Área Construída, ok? Beleza. Ele vai vir aqui, selecionar o nível. Posso colocar pavimento inferior, pavimento superior e telhado. Por quê? Mesmo estando nesses níveis, você vai ter que selecionar qual que você deseja. Eu vou colocar aqui o superior, por quê? Na planta superior dessa casa tem mais conjuntos e ambientes. Não preciso ficar me preocupando com a quantidade, mas para esse exercício ele fica mais claro, ok? Confirmo com o OK. Ele pergunta, criar automaticamente linhas de delimitação de área com parede externa e área bruta construída? Se você clicar em sim, o que vai acontecer? Ele vai pegar literalmente um contorno da casa e ele vai gerar uma área, ok? Que ele vai interpretar como se fosse área construída, ok? Eu prefiro colocar não, porque evita vários erros. Vou clicar então no não. Ele vai trazer a minha planta, ok? Caso vocês tenham se perguntado, poxa, se colocar no sim, ele vai delimitar essa minha região, ok? Próximo passo, dentro aqui, desse meu conjunto de área, eu tenho propriamente dito comando área, porém, se você clicar em cima dele, ele vai trazer na sua tela um retângulo com o delimitador, porém, eu não tenho nenhum espaço ainda agrupado, nenhum item de área aqui nesse meu conjunto, ok? O que eu tenho que fazer? Então, logo abaixo, aqui do meu item de área, vai ter o ícone fronteira de área. Quando eu clico nele, ele vai trazer para a gente o item modificar, colocar limite de área, aonde eu tenho os itens de linhas, retângulos, ok? Círculos e assim por diante. Do mesmo processo de ambiente, você vai ter que delimitar, ok? A sua região, ou por linha, ou por comando retângulo. Preciso fazer uma área por vez, cancelar o comando? Não, você pode fazer várias e vários no mesmo processo de planta, ok? E você vai agrupando, então, os seus ambientes. Nesse caso, eu vou fazer nessas três regiões, com o retângulo, e aqui que é um pouquinho diferente, eu vou delimitar em L, né? Que tem um dente ali bem na porta, ok? Clico nos últimos pontos, finalizo. Bom, nesse caso, eu só vou tirar aqui o meu item de subjacente, né? Para ficar um pouco mais fácil de enxergar as plantas e voa lá. Beleza, então, passo 1, habilitei o comando de área, coloquei o nível. Segundo, delimitei as regiões. Terceiro, eu vou voltar aqui na primeiro item de área, e agora sim, área estará habilitado. Por quê? Aonde não tem delimitação, ele traz área não e incluso. Quando eu passo numa região delimitada, olha só, ele já coloca para mim exatamente a metragem desse meu ambiente. Então, a área é 7.02, 15.18, aqui 9.43 e nesse banheiro 2.42, ok? Ficando muito mais fácil para a gente organizar o nosso projeto. Se você sentir a necessidade de esconder essas linhas, clique em cima de uma linha, ok? E você vai ocultar o elemento, e assim por diante. Posso ocultar a categoria? Pode, sem nenhum estresse, que ele vai esconder todo o seu processo, ok? Outra coisa, aqui nessa minha lateral de navegador, percebam que tem um novo componente, que seria esse item aqui, ó, plantas de área. Quando eu clico, pavimento superior. Poxa, então se eu clicar lá no pavimento superior de piso, não tem mais área. Ou seja, é uma aba separada, você não precisa ficar acumulando. Já no item de ambiente, ele não faz isso, tá? Se eu quero voltar na área superior, clico duas vezes, então, planta de área superior, e ele já coloca para mim aqui, pavimento superior. Por que que isso é interessante? Depois, no final, você vai poder vincular essas informações em tabelas, para saber a área literalmente construída, ok? Nesse caso, como eu selecionei área construída, estaria um pouco errado, né? Na verdade, deveria ser a minha área útil dentro aqui das casas. Mas, habilitando novamente aqui, ó, planta de área, ok? Pavimento superior, e eu quero pôr aqui, ó, área verde, você pode criar mais uma, que ele vai colocar mais uma aba de área, só que é a área verde, ok? Ah, eu queria ter feito como área construída, posso refazer? Pode! Se você vier aqui, ó, em área construída, deletar pavimento superior, toda essa sua planta de área é deletada, até mesmo planta de áreas verdes. Então, vamos recapitular, só até para fazer o processo mais coerente. Habilito plantas de área, eu vou colocar o tipo, por exemplo, área construída, ok? Pavimento superior, percebam que ele trouxe de novo aqui a planta, e olha só, área construída, ok? E eu vou fazer todo o limite aqui da minha planta, ok? Bom, fiz o contorno, ok? A minha sacada, pessoal, deixa eu só puxar uma cota aqui, para tirar uma dúvida. Ó, eu tenho 2,29 metros de sacada, ok? Eu acho que em algumas prefeituras, quando você coloca mais de 1 metro ou 1 metro e meio em balanço, na verdade, essa estrutura, você considera isso como abrigo desmontável, não entra como área construída. Se tiver alguém que tenha essa informação e puder passar para a gente, coloque aí na descrição. Por isso que eu não vou colocar essa sacada. Se houver a necessidade, você também faça o contorno dessa sacada. Lembrando que isso é para área construída. Se for área verde, área útil, enfim, você vai delimitar naqueles seus grupos, ok? Aqui também você tem a planta de área, e aqui você sabe qual que está sendo utilizado, beleza? Trago aqui de novo no meu item de área, e clico aqui, ó, área, ele me traz toda essa região, 64 metros e 75 metros. Posso colocar aqui em qualquer região, pode? Você clicando aqui, ó, ele já fica definido. Você também pode colocar em outra posição, ok? Que seria todo o contorno. Nesse caso, até é interessante deixar visível, né, essa linha roxa, para você saber o que está sendo utilizado. Beleza, pessoal? Então, o comando de área não é tão complexo assim. Se você necessitar executar a área do pavimento inferior, mesma coisa, clica aqui em cima do item área, planta de área. Seleciona qual é o tipo dessa área que você precisa, ok? Se necessitar criar um novo, é como eu falei no ambiente área. Por exemplo, área útil, pavimento inferior, dou um ok. Criar automaticamente limites? Só para vocês verem, eu vou colocar sim. Olha só, ele criou um contorno, mas olha só, em alguns limites ele não fechou. Ele criou exatamente aqui, ó, um contorno de escada, propriamente dito, que às vezes eu posso separar por ambiente, enfim. E se você trouxer a área, mesmo que esteja aberto aqui, ó, ele executa, ok? Mas fica às vezes faltando alguma informação, alguma medida, enfim. Então é isso aí, pessoal. A gente está chegando no ponto que a gente vai acabar finalizando todo o processo construtivo e vai acabar partindo para o processo de acabamento. Na próxima aula, possivelmente, eu já vou começar a falar sobre materiais, pintura em relação às paredes, e posteriormente eu vou falar sobre renderização, tanto para a parte externa, ok? Aí para a próxima aula, depois de renderização, eu vou fazer sobre iluminações, que é para você configurar o ambiente interno, e aí sim eu vou fazer renderizações internas, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa videoaula, clica aí no gostei, compartilha, divulgue cada vez mais e mais esse material, lembrando que é gratuito, você não perde nem 5 segundos para divulgar isso aí, e me ajuda muito, beleza, pessoal? Então eu vou encerrando a transmissão, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e... Fui!